Ora viva, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Arte. Antes, portanto, de apresentar os nossos convidados para o dia de hoje, pedimos ao senhor telespectador para que possa subscrever-se no nosso canal e hoje, com fazer dimensão mesmo, os nossos convidados respondem pelo nome de Timmy Femme, eles mesmos que unem este grupo, esta dupla que compõe a Timmy Femme. Hoje teremos a estreia, portanto, da nova música deste grupo, uma música mesmo com o título Langa, Danga e Euena, ou seja, escolha a tua idade. Para já passo a apresentar os nossos convidados, muito obrigado pela sede do nosso convite. E muito obrigado mesmo, ganso a dar para o chamado telespectador poder começar mesmo com John Félix. Bom dia a todos telespectadores, bom dia a Flancuros, em Bahia e Moçambique. Em primeiro lugar, quero agradecer a Flancuros TV para dar a oportunidade. Meu nome sou John Félix, do grupo Timmy Félix. Bom dia Flancuros TV, aqui é o MSG da Timmy Félix. O MSG da Timmy Félix Félix, portanto, teremos hoje o prazer, portanto, de conversar sobre a nova música, mas antes de entrar para aquilo que é a nova música, gostaria de saber quando é que anda a vossa carreira? creio, como entre DIX C Ready. Desde 2014, estamos há cinco anos, como um grupo, mas antes eu cantava, estava no grupo de edificadores. Em 2008 lancei a minha primeira música, em 2009 me juntei com o grupo de edificadores. Depois saí em 2013 e me juntei em 2014, assim como somos um grupo de anos, Team Femme. Para dizer que estou há mais de 11 anos na carreira musical, 5 anos no grupo Team Femme. Isso estou a responder a minha parte como John Femme, como membro do grupo Team Femme. Sou um músico, sou um compositor, instrumento musical, ainda estou a aprender a tocar a guitarra, ainda não sou bom, mas estou a caminho. Sou muito bom. Team Femme. Team Femme do grupo. É assim, a minha carreira começou em 2013. Antigamente eu cantava sozinho e em 2014, quando conheci John Fellas e no início eu pedi para ele participar de uma das minhas músicas. E ao longo do tempo é para vermos que temos que se unir, fazermos um grupo. E de lá para cá somos um grupo único. E de lá para cá estamos a falar de quantas músicas você já fez? É mais de 10 músicas. Como que é em cima da recepção? É a história super bem. A primeira música é a música de Spencer Tomino, uma música mais conhecida. Música que nos identificam, música de Spencer Tomino. E temos outras músicas, uma despesa, um salígno, um merito social. E gravámos uma música no tempo das cheias e mortes que tiveram em teto. E gravámos uma música e foi bem recebida a música. Lembrar mesmo que hoje teríamos a estreia da nova música da Team Femme, denominada mesmo Langa Danga Ya Wings. Antes, portanto, de entrar naquilo que é a estreia da nova música. Gostaria de saber da vossa carreira. É verdade que estamos a falar de 2014 até hoje. Como é que é ótimo a vossa carreira musical? A nossa carreira está no bom caminho. Não temos patrocinadores oficiais, mas temos algumas pessoas que nos apoiam, que confiam no nosso trabalho. E agradecemos muito essas pessoas que confiam no nosso trabalho. Quando pedir um jogo, dá um, se tiver um número. Mas ainda não temos um patrocinador oficial. Muito obrigado. Sim, em termos da saúde da nossa carreira. A nossa carreira está a andar bem. Desde 2014 até cá, contamos com mais de 13 músicas. E de lá até cá, estamos a contar com o apoio de alguns amigos. Ainda não temos um patrocinador oficial, como já disse o meu colega. E, em termos das letras, nós estamos a seguir aquilo que é a mensagem de coisa. Como posso dizer? Além de cantar música popular, a nossa mensagem educa a própria sociedade, né? Por exemplo, a música Transatomina, uma despesa. E essa nova que vamos lançar agora, tem muito a ver com a sociedade. Aquilo que acontece, aquilo que nós vimos, não só no distrito de Lampuro, assim como dentro da província e dentro do país. É assim que nós trabalhamos. E a nossa carreira está a andar bem até esse momento. Mas, como é que é a praia que estás atuando na música em Vila Angulo? Epá, não é fácil. Mas a música em Vila Angulo, pode fazer boa a música. Só que, o que se quer é um investimento? Aqui em Vila Angulo, ainda não temos um estúdio profissional. Um estúdio de qualidade. Tem alguns estúdios, mas os produtores não são sérios. Por isso que, às vezes, nós saímos e gravámos longe, né? Fazer empresas de Boto, mas nós achamos longe em Nham Bando, no DC. E, por falar disso, por exemplo, John Félix, vocês, na verdade, já não gravam aqui as vossas músicas. Olhando para aquilo que é a qualidade em si, como que olham? Sim, sim. Desde 2017, final de 2017 para 2018, estamos a gravar em Nham Bando, na cidade de Nham Bando, como dizem. Em termos da qualidade do estúdio, quase as nossas músicas já estão a melhorar. Em termos de masterização da voz, já há muito diferentes instrumentais também. E agora, além de o produtor fazer música usando o computador, né? Como muitos fazem. Também há alguns instrumentos, tipo guitarra e piano, que estão a entrar mesmo ao vivo. O produtor chama alguém no mesmo valor que nós pagamos a ele. Ele cobra um valor a saber que nesse valor tem que pagar o guitarista, tem que pagar o pianista. E a música sai mesmo, naturalmente. Mesmo você não gostar da mensagem, mas em termos das melodias, instrumentais, você vai gostar da música. E estamos a fazer uma música, estamos a trazer uma música com muita qualidade. E já descobrimos que a nossa música agora sempre vai ser diferente. Porque eu posso gravar uma música com o Fiji, com o Ludas. Não estou a dizer que ele, o Ludas e o Fiji não são bons produtores. Mas é que eles não são criativos em termos de chamar aqueles que começaram há muito tempo, ou alguns, para tocar. Ultimamente há de ser mesmo instrumentais, escutando a música de D-Drop, de Patex, de aqueles que fazem marabanda todos. Pode ver que essa música instrumental é parecida com D-Drop, mas gravando assim, como estamos a gravar agora, isso há de ser muito diferente. Sempre a sua música vai ser muito diferente, porque o guitarrista, o pianista nunca vai tocar a mesma coisa, porque usa as notas, nunca vai levar as notas de outra música por outra música. Mas podia ser também, pelo que é a questão dos custos. Sim, sim, porque agora estamos a pagar 5 mil por causa da música, enquanto antes pagávamos 1 mil, no máximo 1.500. Quer dizer, aqui o assunto de igualdade tem a ver com o preço. Sim, sim, sim. Pois é, estamos aqui, Carlos Ilustrador, em conversa com a Tim Femme, portanto, um grupo que é composto por dois jovens. Os vossos bailarins vão ligando? Até agora ainda não temos bailarins mais fixos. Só estamos... Oh, vocês não falam? Não, é porque... Em termos de espetáculos, podemos ficar seis meses sem espetáculo lucrativo. Já é difícil para ficar um bailarins. Mas... E por falar disso, Messias... Vocês são a... A Tim Femme aparece em todos os eventos. O que está acontecendo? Quer dizer, ou vocês têm encostas quentes, não é? Não. Em encostas quentes é... Quando você não tem um bom trabalho, não é possível. É bom trabalho. Estamos a trabalhar juntos. Estamos a trabalhar a sério. E nós não somos orgulhosos. Somos humilhos. E eu acho que é por causa disso. Ah, quer dizer, a humildade é a chave de sucesso, não é? Não, é sério. É sério. É engraçado. Em todos os eventos, a Tim Femme está lá. E isso é muito bom. Muito bom. E em termos da mensagem também. Por exemplo, o próprio governo distrital, né? Quando são eventos dos dias comemorativos, chamam aquela pessoa que primeiro a música dele tem alguma coisa. Porque ali está cheio de chefes, dirigentes, até pessoas de fora da província de Munar. Nós lançamos essa música sem sabermos que o próprio governador da província está a fazer uma campanha sobre aquilo que é... São casamentos prematuros. Falou-se de 17 mil a nível da província. Crianças que... Os pais obrigam a casar cedo. Com pessoas de maior idade. Por exemplo, eu saí para ficar sol. Voltei. Quero casar com uma criança de 16 anos. A família provê que, epa, aquele senhor tem dinheiro. Mas isso acontece muito nas localidades, não. Aqui dentro da cidade. Onde vivem na base da agricultura. Não há emprego. Os pais optam por levar as crianças, além de mandar para a escola, casar-se cedo. Mas com pessoas maiores de idade. Logo, quando apanhamos essa notícia, vimos que estamos num bom caminho. A música vai ser recebida. E se um dia o próprio governador ouvir essa música, é possível nos convidar para uma das palestras. Como já tem ativistas que fazem campanhas no distrito de Jangamo, Massim, Camapote. Onde tenha acontecido mais essa situação. Não vamos reclamar. Primeiro, o governo, aposto em vocês. Não há nome de reclamar mesmo. E para já vamos. Vamos à espera. Vamos? A música. Sim. 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 Agora eu estou falando para você, é uma impressão para a matáção. Olha o que é isso aí. Vem. Vem. Vai, vamos. Vai. Pode ser uma gordinha. Pode ser uma fininha. Pode ser uma franquinha. Mais da sua idade. Pode ser uma gordinha. Pode ser uma fininha. Pode ser uma franquinha. Mais da sua idade. Otserum pretinyu, otserum mulato, otseripo pichoriko, majida sua idade Otserum pretinyu, otserum mulato, otseripo pichoriko, majida sua idade Otserum pretinyu, otserum mulato, 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 otserum mul Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.